Olá pessoal, muito boa tarde a todos vocês em cada cantinho desse nosso Brasil. É um prazer recebê-los aqui no canal Pedro Barreto no YouTube, para que a gente possa aproveitar essa tarde de sábado, esse fim de tarde de sábado, e a gente possa desenvolver um bom bate-papo estudando, hoje estudando o direito tributário, o nosso papo tributário, para que vocês possam alavancar o aprendizado, possam renovar a motivação e possam estar aqui colocando mais um tijolinho na construção do castelo da aprovação. Eu vou dedicar uma hora desse nosso dia, dessa nossa tarde de hoje, hoje sabadão, para que a gente possa conversar sobre um tema muito importante, que cai muito nas provas, que é imunidades tributárias. E eu trarei aqui, ora, para vocês que estão ao vivo no meio dessa tarde de sábado comigo, ora, para a galera que vier a me assistir em reprise, eu trarei algumas dicas muito importantes sobre esse assunto, que, pode ter certeza, a todo momento aparece nas provas. Independente de qual seja a prova que você irá realizar, se é uma prova objetiva, se é uma prova discursiva, se é uma prova de concurso, uma prova do exame de ordem, se de primeira ou de segunda fase, me assista aqui na live, porque o que eu vou conversar aqui cair em todas as provas e você pode ter certeza que você vai gostar bastante desse nosso bate-papo, esse papo tributário, que a gente começa hoje aqui, essa jornada de várias lives que eu farei no papo tributário e no papo constitucional. E hoje a gente começa com esse assunto, imunidades tributárias, tudo bem? Bom, eu quero agradecer em primeiro lugar a todos vocês que seguem aqui o canal. Você que está me assistindo agora ou em reprise e que ainda não é seguidor do canal, clica aí do lado em seguir o canal, assinar o canal, torne-se um seguidor, me ajude a fazer o canal crescer, eu conto com você para que a gente possa estar fazendo esse canal cada vez ser melhor, ter mais conteúdo, ter mais lives, ter mais aula gratuita para ajudar as pessoas a estudarem, tudo bem? Então você que está me assistindo em algum cantinho do Brasil, se torne um seguidor desse canal e saiba da minha alegria de tê-lo aqui para esse bate-papo, principalmente vocês que estão ao vivo, eu divulguei agora com uma hora de antecedência essa live, muito rapidinho, eu tinha um compromisso agora de tarde, terminei desmarcando, eu falei, quer saber, vou dar uma aula para a galera que está aí de bobeira em casa, que estiver afim de estudar, a galera que estiver no speed de estar comigo aprendendo. Então, muito feliz de ter a companhia de todos vocês aqui na live, beleza? Vamos lá, sem mais delongas. O que é imunidade tributária, pessoal? O que é imunidade tributária? Gente, imunidade tributária é uma expressão que a gente utiliza para que conceituemos um benefício fiscal, um benefício que os contribuintes recebem, emanado da Constituição, um benefício que surge quando o constituinte, através de alguma norma, proíbe a incidência de certo tributo em certa situação. A gente fala que ocorre uma imunidade tributária, se concede, se gera uma imunidade tributária, todas as vezes que o constituinte, através de uma determinada norma que está lá na Constituição, em certo artigo da Constituição, proíbe que um determinado tributo incida em uma determinada situação. Todas as vezes que o constituinte faz isso, ele gera uma imunidade tributária. A imunidade tributária é o benefício que é gerado com essa norma proibitiva, essa norma constitucional que proíbe que um tributo incida em uma determinada situação. A pessoa que fica protegida, protegida pela norma constitucional que proíbe que o tributo incida sobre ela naquela situação, a pessoa ganha uma imunidade àquele tributo que fica proibido de incidir e, portanto, essa pessoa fica protegida. Essa proteção que o sujeito, que a pessoa ganha, gerada pela norma constitucional, quando a norma constitucional proíbe que o tributo incida sobre essa pessoa, essa proteção benéfica, esse benefício protetivo se chama imunidade tributária. A título de exemplo, quando o constituinte vem e diz assim, não incide IPI sobre a exportação. Ora, o que é que o constituinte está dizendo? Senhores exportadores, senhoras exportadoras, quando vocês estiverem exportando, não incidirá IPI sobre a comercialização de produtos que vocês industrializaram quando essa comercialização for para o exterior. O que é que o constituinte faz ao dizer não incide IPI na exportação? Ele protege os exportadores. Aqueles estabelecimentos industriais que industrializam para exportar, quando verem exportando, não se submetem à incidência do IPI. O IPI não incide. E por que o IPI não incide? Porque a constituição tem uma norma que afirma não incide IPI na exportação. Perceba que quando o constituinte enxerga essa norma não incide IPI na exportação, o estabelecimento industrial que industrializa o produto e comercializa para o exterior, ele não sofre a incidência do IPI. Esse estabelecimento industrial é a pessoa, que é protegida pela norma constitucional. Quando a norma constitucional determina a não incidência do IPI nas exportações dos produtos industrializados aqui no Brasil, exportando-os para países fora do Brasil, esse estabelecimento industrial que industrializa e comercializa para o exterior é protegido pela norma constitucional e o IPI não alcança ele. Todas as vezes que o constituinte faz algo, como nesse exemplo, não incide o tributo tal na hipótese tal, alguém que pratica essa hipótese, transforma essa hipótese em fato, seria atingido pelo tributo e não será. Esse alguém não será atingido pelo tributo por conta da proibição firmada na norma constitucional. Esse alguém foi beneficiado, foi protegido. E o nome desse benefício, o nome dessa proteção é imunidade tributária. Outro exemplo, quando a Constituição diz assim, não incidem impostos, não incidem impostos sobre o patrimônio, sobre as rendas, sobre os serviços prestados por templos religiosos. Quando esse patrimônio, essa renda, esses serviços são vinculados às finalidades religiosas, a Constituição está protegendo esse sujeito, o templo religioso. Essa entidade, a igreja, desorcha que quando a igreja ofere uma renda que é revertida para a atividade religiosa, quando ela presta um serviço dentro do contexto do exercício da atividade religiosa, quando ela mantém um patrimônio destinado a ser utilizado na atividade religiosa, não incidem impostos sobre esse patrimônio, um IPTU sobre o imóvel, o IPVA sobre o veículo, sobre essa renda e sobre os serviços. A igreja, portanto, ganha uma proteção gerada pela norma constitucional. A proteção que diz que ela não se submete à incidência dos impostos sobre seu patrimônio, sua renda e seus serviços. Essa proteção é que é a imunidade tributária. Então, para você que vai fazer prova, vamos concluir essa introdução nesses primeiros sete minutos, seis minutos aqui de aula. O que é imunidade tributária? Um benefício gerado pela Constituição da República. Um benefício que emana da Constituição da República. Sempre que o constituinte ergue uma norma que veda a incidência de um determinado tributo sobre uma determinada situação. Naquela situação, o tributo não vai incidir por conta da proibição constitucional. A pessoa que foi beneficiada ganhou uma imunidade ao tributo. Por que se usa o nome imunidade? Por que do nome imunidade tributária para identificar esse benefício, essa proteção emanada da norma constitucional proibitiva da incidência do tributo? Por que do nome imunidade tributária? É simples entender por que a doutrina escolheu esse nome para apelidar esse benefício. É que quando o constituinte proíbe que o tributo incida naquela situação, nenhuma outra lei, nenhuma lei, nenhuma fonte normativa pode autorizar o que a Constituição proíbe. Ora, se a Constituição proibiu cobrar IPI dos estabelecimentos industriais exportadores quando exportam seus produtos para o exterior, qual lei poderia autorizar a incidência do IPI se a Constituição do país proíbe? Se alguma lei pretendesse autorizar, seria inconstitucional, seria nula, não teria aptidão para produzir qualquer efeito, essa autorização não teria nenhuma validade, é como se ela não tivesse sido dada. Nenhuma lei pode autorizar o que a Constituição proíbe. Então, quando a Constituição proíbe que certo tributo incida sobre certa pessoa, sobre certa operação, essa pessoa, essa operação, ficam blindadas contra qualquer possibilidade jurídica de incidência do tributo. Daí surgiu a ideia de chamar esse benefício que gera essa blindagem contra qualquer possibilidade de incidência do tributo de imunidade, porque imune é aquele que não pode ser atingido. Quando você toma vacina pra ficar imune a certa doença, ao tomar aquela vacina, o que é que você pensa? Fiquei imune a doença, a doença não tem como me pegá-la, não me atinja, eu sou imune a ela. Ter uma imunidade é estar dentro de um campo de força protetivo que faz com que você não seja atingido por aquilo que você não quer que lhe atinja, você é imune, você passa imune àquilo ali. Então, a imunidade tributária é esse benefício gerado por normas constitucionais que proíbem a incidência de tributo sob certas situações da nossa vida. Acho que a partir de agora, fim do conceito, em 10 minutos de explanação, pouco menos de 10 minutos, você não vai mais errar. Agora, você sabe o que é uma imunidade tributária, um benefício gerado pela Constituição da República. Anote na sua mente e nos seus apontamentos que as imunidades emanam da Constituição. Quem imuniza é o constituinte. As imunidades são benefícios gerados em normas constitucionais. Ok? Ok. Em provas, existem algumas expressões, algumas linguagens que você precisa conhecer, porque às vezes a banca faz uma questão envolvendo uma imunidade tributária, mas não usa a expressão imunidade tributária. Então, eu vou falar aqui de algumas expressões muito tranquilas, muito simples, que se você estiver lendo na questão de prova, você já vai saber que aquela questão está cuidando de uma imunidade tributária, de uma situação em que alguém foi imunizado contra a incidência de um tributo, e essa imunidade foi gerada por uma norma constitucional que proibiu a incidência do tributo. É muito comum associar... Obrigado, Brunão. É muito comum associar a expressão imunidade tributária à expressão não incidência constitucionalmente qualificada. Não incidência constitucionalmente qualificada. É muito comum que se associem essas duas expressões, se atrelem não incidência constitucionalmente qualificada a expressão imunidade tributária. Por quê? Quando é que o constituinte concede as imunidades? Quando é que o constituinte vem lá e imuniza pessoas, imuniza certas operações de circulação de bens? Quando? Quando ele, constituinte, escolhe algumas hipóteses que podem virar fatos, podem virar acontecimentos da vida real, e diz, olha, essa hipótese, a igreja ter um imóvel utilizado para a atividade religiosa. Um estabelecimento industrial aqui no Brasil industrializar e comercializar o seu produto industrializado para o exterior. Essa hipótese, pensa o constituinte. Caso vire fato, eu, constituinte, estou aqui com essa norma determinando que não incide o imposto quando esse fato acontece. Eu, constituinte, estou transformando essa hipótese se a igreja tiver um imóvel e vier a utilizá-lo na atividade religiosa. Se o estabelecimento industrial aqui no Brasil industrializar e comercializar sua produção para o exterior. Se essa hipótese virar um fato, eu estou dizendo que essa é uma hipótese de não incidência de imposto. Não incidirá IPTU no imóvel da igreja quando ela usa o imóvel na atividade religiosa. Não incidirá IPI quando a exportadora estiver exportando os produtos que industrializou. Eu, constituinte, estou afirmando, estou determinando, estou pré-escrevendo, estou impondo que essas hipóteses são hipóteses de não incidência tributária. O tributo não incidirá quando essas hipóteses virarem fato. Logo, eu estou transformando essas hipóteses em hipóteses de não incidência. E quem é que está dizendo que essas hipóteses são de não incidência? Ele, o constituinte, é na Constituição que está prevista a norma que afirma que essas hipóteses são de não incidência. É por isso que se passa a falar que nessas hipóteses a gente passa a ter o que na doutrina se convencionou a apelidar, hipóteses de não incidência tributária constitucionalmente qualificadas. Hipóteses de não incidência, o tributo não vai incidir quando essas hipóteses virarem fato. Hipóteses de não incidência por mandamento constitucional. Logo, essas hipóteses são de não incidência tributária porque a Constituição assim determinou. Foi o constituinte quem qualificou essas hipóteses como hipóteses de não incidência. Daí a expressão. Hipóteses de não incidência constitucionalmente qualificadas. as imunidades são geradas quando nós temos essas normas que qualificam certas hipóteses da vida como hipóteses de não incidência tributária. Normas estas previstas na Constituição. É por isso que a gente diz que a norma constitucional qualifica uma hipótese da vida real como de não incidência tributária e ao qualificar, o constituinte quando qualifica essa hipótese da vida real como a hipótese de não incidência tributária, ele gera em favor da pessoa envolvida quando essa hipótese vira fato, ele, o constituinte, gera uma imunidade ao tributo e essa pessoa, quando a hipótese vira fato e acontecer, essa pessoa envolvida no fato ela é imune ao tributo que não pode incidir sobre ela porque a Constituição proibiu a incidência. Por isso, se diz que as imunidades tributárias são geradas através de normas constitucionais que qualificam certas hipóteses como hipóteses de não incidência tributária. Então, as hipóteses de não incidência constitucionalmente qualificadas são aquelas hipóteses que caso virem fatos não receberão o tributo por uma proibição constitucional, ficando a pessoa atrelada ao fato imune ao tributo, gozando-se de uma imunidade tributária. É comum também falar algo importante que você precisa entender. Quando a gente tem as normas constitucionais imunizatórias, imunizantes, imunizadoras, imunitórias, quando a gente tem essas normas constitucionais que geram as imunidades... Ô, Letícia, obrigado pelo carinho. Bom demais estudar tributária, né? É bom demais entender. É bom demais aprender. Muito bom, né, Vivi? Então, vamos nessa. Quando a gente tem as normas constitucionais que geram as imunidades, observem que olhar essas normas olhando para quem recebe o benefício, a gente, ao olhá-las, as normas, Carlinha, a gente vê apenas a pessoa que é imunizada, que é beneficiada. Não há dúvida que, sob essa perspectiva, por esse ângulo de olhar, olhando essas normas constitucionais que geram as imunidades tributárias e olhando para essas normas e observando os beneficiários, a gente vê apenas o lado benéfico da norma. A gente vê as pessoas que ganham a imunidade tributária. Agora, existe um outro ângulo que você precisa ver também que também está nessa norma. Se, por um lado, o constituinte imuniza o beneficiário protegendo-o contra a incidência do tributo, por um outro lado, na mesma norma, o constituinte dá uma porrada, dá uma pancada no ente federativo, proibindo-o de exercer a competência e cobrar o tributo naquela situação. Então, veja que é uma dupla face. A norma constitucional imunizatória, essa norma constitucional, quando qualifica aquela hipótese como uma hipótese de não incidência de tributo, por um lado, ela protege a pessoa imunizada. Naqueles exemplos que eu dava, a igreja, titulada imóvel, que ficou imune ao IPTU porque usava o imóvel na atividade religiosa. O estabelecimento industrial exportador, que ao exportar o produto industrializado, tem a imunidade do IPI. Por esse ângulo de visão, de análise da norma constitucional, ela é uma norma benéfica, é uma norma protetiva, porque ela protege quem? Ela protege aquele que seria o contribuinte e não será que não terá que contribuir, porque o tributo não vai incidir. Mas por um outro olhar, sob um outro viés interpretativo, essa mesma norma constitucional tem um caráter proibitivo, excludente, vedatório. A norma, ao dizer que não incide o IPI nas exportações, essa norma constitucional veda a União fazer incidir esse imposto, o imposto sobre produtos industrializados, que é da competência dela. Essa norma constitucional exclui a legitimidade para o exercício da competência tributária nessa hipótese. A União é competente para o IPI, a União pode cobrar o IPI quando os estabelecimentos industriais industrializam e comercializam seus produtos, mas não quando a comercialização for para o exterior. A norma constitucional que proíbe a incidência do IPI nas exportações, ela gera o quê? Uma exclusão da liberdade de exercício da competência tributária em desfavor da União. Percebam? Portanto, gente, obrigado pelo carinho que vocês têm comigo e com o meu trabalho. Vocês não sabem o quanto eu fico honrado de receber esse reconhecimento de vocês depois de 20 anos me dedicando no magistério. Então, vamos voltando aqui para a gente concluir. Se por um lado a norma constitucional proteger o exportador beneficiando-o, imunizando-o, tornando-o imune à incidência do IPI quando produz o produto que industrializa e comercializa posterior, por um outro lado, essa norma proíbe que a União exerça a competência. É por isso que se diz que se de um lado ela é uma norma benéfica, por outro lado, ela é uma norma proibitiva. Eu tenho que saber, ela é benéfica a quem? Ela é proibitiva a quem? Toda norma constitucional imunizatória que imuniza alguém contra a possibilidade jurídica de incidência de certo tributo, tornando esse alguém imune ao tributo, essa mesma norma é igualmente e também proibitiva, excludente, vedatória. então para onde se dirige o mandamento vedatório, o mandamento proibitivo dessa norma constitucional qualificadora de não incidência, de não incidência tributária, o mandamento vedatório, o caráter proibitivo da norma se direciona para o ente federativo, porque o ente fica proibido de fazer o tributo incidir. Naquele exemplo do IPTU, o município em que esteja situado esse imóvel pertencente a uma igreja, a uma entidade religiosa, o imóvel este que seja destinado à atividade fim às finalidades religiosas, que são as finalidades essenciais da entidade religiosa, o município não vai poder exercer a competência tributária fazendo incidir o IPTU. O IPTU não incide porque a Constituição proíbe. Nenhuma lei municipal pode autorizar a incidir. Se a lei municipal autorizar a incidir o IPTU sobre o imóvel que a igreja possui e utiliza na atividade religiosa, a lei municipal do IPTU é inconstitucional. E se ela é inconstitucional por contrariar a norma constitucional que proíbe a incidência do IPTU, se ela é inconstitucional, ela é nula, ela não produz nenhum efeito. Nada do que vem dela nesse comando é apto a produzir efeito. Não tem validade. É como se não estivesse ali. Não tem nenhuma validade. Não produz nenhum efeito. Não gera nenhum direito ou nenhum dever. Perceberam? Por isso que a gente diz que as imunidades tributárias emanam de normas constitucionais vedatórias, proibitivas, excludentes do exercício da competência tributária. Pra que a gente possa avançar, não se esqueça que as imunidades tributárias são benefícios que são gerados em normas que estão na Constituição da República. Imunidades são benefícios de origem, de natureza constitucional. Não são as leis que concedem as imunidades, ainda que as leis possam conceder outros benefícios, como as isenções, as anistias, as remissões, as reduções de alíquotas para tributos que incidem. Nas imunidades, nós temos um benefício que é gerado por uma norma constitucional que proíbe que o tributo incida. O tributo nem chega a incidir. Pra que encerremos essa introdução? É por isso que se diz que quando se está diante de uma situação em que vigora, em que se aplica uma imunidade tributária, a pessoa que pratica aquele fato, e aquele fato é o fato típico, é exatamente o fato igual àquilo que a Constituição definia como uma hipótese de não incidência tributária. Quando a pessoa transforma aquela hipótese em fato, o tributo não vai incidir. A hipótese era uma hipótese de não incidência constitucionalmente qualificada. Então a pessoa pratica o fato e o tributo não incide. E se o tributo não incide no fato, o fato não gera relação jurídica tributária entre essa pessoa e o ente federativo. É por isso que a gente diz que quando se fala das imunidades tributárias, das situações em que vigor, em que se aplica uma imunidade tributária, não ocorre fato gerador de obrigação tributária. Nas imunidades não há fato gerador. Nossa, como isso é importante para as provas. Volto ao exemplo que eu peguei aqui de chamar isso para ficar me pautando nele, dos estabelecimentos industriais que industrializam seus produtos e comercializam para o exterior. todas as vezes que uma indústria brasileira estiver comercializando o produto que industrializou para algum país no exterior, esse fato ocorre e esse fato não gera relação tributária de IPI entre essa indústria e a União. Por que esse fato é não gerador? Ele não é um fato gerador. Por que esse fato não gera relação jurídica obrigacional tributária entre a União e esse estabelecimento industrial no que diz respeito ao IPI se ele estabelecimento industrial industrializou o produto e comercializou? O fato não gera relação tributária porque o tributo não incide. E por que o tributo não incide? Porque existe uma norma na Constituição da República que diz que nesse tipo de hipótese quando vira fato não incide o tributo. É a Constituição que diz não incide IPI na exportação. É por isso que a gente diz que quando se aplica uma imunidade tributária quando se está a gente parabéns Washington que orgulho de você campeão. obrigado por estar aqui na live dando o seu testemunho. Deus te abençoa. É por isso que a gente diz que quando ocorre um fato que é protegido por uma imunidade tributária nesse fato não nasce relação tributária. A gente não tem fato gerador de relação tributária. Ok? Ok. Acho, portanto, que com pouco mais de 20 minutos deu pra gente entender e aprender o que é uma imunidade tributária. Nas imunidades tributárias eu tenho situações em que alguém recebe um benefício gerado por uma norma constitucional que proíbe a incidência de um tributo sobre aquela conduta, aquela situação em que essa pessoa está envolvida. Nas imunidades tributárias nós temos fatos, acontecimentos em que pessoas recebem um benefício gerado pela Constituição. Esse benefício é o benefício da não incidência do tributo. Essas pessoas que gozam de imunidades tributárias não praticam fato gerador de relação tributária. Elas praticam fatos que não geram relações tributárias. As imunidades são geradas por normas constitucionais qualificadoras de não incidência tributária, normas constitucionais excludentes do exercício da competência tributária. Ok? Ok. Bom, vamos lá. Estudando oito horas diárias no curso pra segunda fase, rumo à aprovação com o Pelotão do PB. Ô, Nathalie, obrigado pelo carinho. O curso da segunda fase de direito tributário do exame de ordem é o meu curso mais tradicional. Eu tenho esse curso há 60 exames. São 20 anos. Por esse curso já passaram mais de 35 mil pessoas que foram aprovadas. São, hoje, alguns advogados, alguns não são advogados, são servidores públicos. Muitos hoje são professores. Foram mais de 35 mil pessoas que estudaram comigo nesses 60 exames, nesses últimos 20 anos, fazendo o curso da segunda fase, ora em tributário, ora em constitucional. Siga forte, porque você está aí há algumas semanas, se Deus quiser, dia 1º de dezembro de 2019, da sua vitória. Hoje é sábado, 26 de dezembro de 2019, 26 de outubro, e nós temos aí um mês e uma semana pra você carimbar esse passaporte, se Deus quiser, você e todos os demais que estão matriculados no meu curso da segunda fase vão conseguir essa aprovação. Lembre do planejamento que eu coloquei lá. As metas estão estabelecidas, o jogo começou, let's play the game, faça a sua parte. Você tem até 10 de novembro pra acabar todas as aulas de peças. De 11 de novembro a 30 de novembro, o direito material. Não é isso? É isso. E a galera que está comigo na primeira fase do exame de ordem, do coaching, exame de ordem, vamos juntos até março. Ou 8 de março, ou 15 de março, provavelmente, que é quando a gente tem a expectativa de que se confirme a data para a aplicação do primeiro exame do ano de 2020, que é o 31º exame unificado. Vocês sabem que eu fui professor em todos os 30 exames da FGV. e fui professor em outros 30 exames antes da FGV assumir. Então, são 60 exames como professor aprovando multidões aí nesse Brasil todo. Espero que com vocês não seja diferente. Tudo bem? Uhum. Conceituamos as imunidades tributárias. Agora, eu vou fazer uma distinção entre dois institutos parecidos. Imunidade tributária versus isenção. é importante agora distinguir imunidade tributária versus isenção. Valeu, Aline. Vamos juntos. Vamos juntos. Vamos treinar. PB, eu fui aprovado no 23º exame e até hoje não paro de te ouvir, PB. É demais. Obrigado, mestre. Pô, Reinaldo. Obrigado pelo carinho, Reinaldo Gomes. Nossa, 23 exames, 23º exame são sete exames atrás, mais de dois anos atrás, quase três anos. Obrigado pelo carinho, mano. Te agradeço por estar aqui compartilhando não só o depoimento e a experiência, mas o momento de aprendizado. Beleza? Vamos lá. Qual é a diferença de imunidade tributária e isenção? Bom, parta de uma premissa básica introdutória. Só se pergunta a diferença de coisas parecidas. Ninguém vai lhe perguntar a diferença de presunto e ar-condicionado. Uma pergunta sem perna em cabeça. Mas podem lhe perguntar a diferença de presunto e mortadela, de ar-condicionado e ventilador. Ninguém vai lhe perguntar a diferença de lancha e cadeira. Mas lancha e iate, cadeira e sofá podem lhe fazer a pergunta. Só se pergunta a diferença daquilo que até certo ponto tem similitude. exatamente porque se enxerga a interseção de similitude que se quer saber o que diferencia esses institutos se até um certo momento existem traços de igualdade que os aproximam. Aí eu posso te perguntar a diferença de taxa e tarifa. Eu posso te perguntar a diferença de concessão e permissão de roubo e furto doação e testamento. Aí sim faz sentido perguntar. Só se pergunta a diferença daquilo que até um certo momento é idêntico que sai igual mas a partir de uma linha ganha os traços distintivos e é por conta das distinções que não são iguais e por isso são categorias jurídicas autônomas próprias e por isso ganham nomes diferentes. Então antes das diferenças de imunidade e isenção quais são as semelhanças? Por que se faz a pergunta distinguindo o que é imunidade e o que é isenção minha amiga Catarina? Gente você vai uma pós em advocacia tributária viu? Um curso topíssimo no site do Porto F3 a pós-graduação em advocacia tributária vamos lá preste atenção imunidade e isenção são benefícios fiscais cara que show Rafael Rafael é contador passou no exame de contabilidade agradecendo as aulas dizendo que as aulas não são apenas boas para os advogados mas também para os contadores pô cara obrigado obrigado de coração tá? Muito obrigado então vamos lá tanto imunidades tributárias como isenções são benefícios fiscais que protegem os contribuintes o contribuinte que é imune não tem que pagar tributo o contribuinte que é isento não tem que pagar o tributo então existem semelhanças entre imunidades tributárias e isenções tributárias ou como a gente costuma chamar isenções fiscais né? para distinguir há semelhanças entre as imunidades e as isenções uma pessoa imune assim como uma pessoa isenta não tem o ônus de pagar o tributo são benefícios quando o ordenamento jurídico através das fontes normativas corretas concede as imunidades ou concede as isenções a pessoa favorecida não tem o ônus de pagar o tributo a diferença é a maneira como isso é feito e os efeitos desse feitio como você me viu dizer nos últimos 20 minutos as imunidades são benefícios que decorrem de normas da constituição da república que proíbem a incidência dos tributos as isenções não as imunidades são benefícios que decorrem de normas da constituição da república que proíbem a incidência dos tributos quando eu falo que uma pessoa tem uma imunidade eu falo que ela pratica um determinado fato ela se envolve num determinado fato ela pratica um determinado ato e o tributo não incide sobre aquela situação aquela conduta é imune à incidência do tributo você sabe porque ela não vai pagar o tributo porque o tributo não incide sobre o comportamento dela é como se eu estivesse falando da prática de um fato atípico o tributo não incide a norma não incide sobre aquele comportamento sobre aquele acontecimento nas isenções é o oposto nas isenções não há qualquer proibição de incidência do tributo sobre a pessoa aquela situação aquele ato aquele fato aquele acontecimento é alcançado pela incidência do tributo o tributo incide todavia não obstante o tributo incida e o fato típico para a hipótese de incidência do tributo receba a incidência tributária não obstante o tributo incida e esse fato ao recebê-lo gere a relação jurídica obrigacional tributária a pessoa não vai precisar pagar o tributo que incide porque existe um benefício dado em regra por lei salvo no ICMS que o caminho para conceder esse benefício não é a lei para todos os demais tributos a lei é o caminho então veio uma lei e disse quando esse tributo incidir sobre o fato típico que você vai praticar e esse fato receber o tributo e esse fato gerar a relação jurídica obrigacional tributária você está dispensado do dever de pagar o tributo no todo ou em parte naquilo que a gente passa a chamar de isenção total ou isenção parcial o que é ter uma isenção fiscal uma isenção tributária é ter uma dispensa concedida por lei salvo o ICMS que não é por lei daqui a pouco eu falo do ICMS ICMS é por outro caminho mas esquecendo por um minuto o ICMS e se referindo aqui a todos os outros tributos que existem ter uma isenção é ter um benefício concedido por lei que lhe proporciona uma dispensa do dever de cumprir a obrigação principal de pagar o tributo que incide sobre o fato típico que você pratica e que gera a relação jurídica obrigacional tributária a pessoa isenta ela não precisa pagar o tributo mas não porque o tributo não incide já que ele incide é porque não obstante o tributo incida é feita uma lei para conceder uma dispensa do cumprimento do dever de pagar o tributo que incide se essa dispensa for parcial uma isenção de 50% uma isenção de 25% uma isenção de um terço da dívida a pessoa está dispensada de pagar aquele montante que foi o objeto da isenção sobrevivendo o débito na parcela não atingida pelo benefício isentivo então veja a diferença quando eu falo de imunidade tributária eu estou falando de uma situação em que o tributo não incide quando eu falo de isenção eu falo de uma situação em que o tributo incide mas não precisa ser pago no todo ou em parte se a isenção for total ou parcial quando eu falo de imunidade eu falo de um benefício gerado pela constituição quando o constituinte através de uma norma constitucional proíbe a incidência do tributo quando eu falo de imunidade eu estou falando de benefícios decorrentes de normas da constituição da república normas por ver das quais o constituinte proíbe a incidência tributária já quando eu falo de isenção eu não falo de benefícios gerados pela constituição quando eu falo de isenção não existe proibição constitucional de incidência tributária quando eu falo de isenção eu falo de hipóteses que quando virarem fatos os tributos incidirão e quando os tributos vierem a incidir essa pessoa cacá não precisará pagá-los porque ela goza de uma dispensa do dever de pagamento concedida por lei repetindo me perdoe sendo chato salvo no ICMS que as isenções não emanam de lei emanam de convênios do confaz ou de tratados internacionais mas é uma fonte infraconstitucional que promove a dispensa do pagamento então de uma maneira muito simples pra concluir imagine que alguém me pergunta PB você é imune ou isento uma coisa é fato sendo imune ou sendo isento você não vai pagar o tributo se a isenção for total não vou pagar na imunidade eu não vou pagar nunca PB você é o que? ah eu sou imune ah você é imune? então o que você quer me ensinar? o que você quer me dizer? eu quero te dizer que eu posso praticar esse fato um milhão de vezes e o tributo não vai incidir sobre ele porque a hipótese praticar esse fato é uma hipótese de não incidência tributária o tributo não incide e por que o tributo não incide? porque a constituição proíbe então na imunidade eu tenho hipóteses de não incidência tributária constitucionalmente qualificadas o tributo não incide o fato não gera relação jurídica e não existe relação jurídica obrigação tributária na imunidade a hipótese é de não incidência e o tributo não incide sobre o fato não tem fato gerador é uma hipótese de inexistência de relação jurídica tributária entre o fisco e o contribuinte Na isenção é tudo o contrário. Na isenção o tributo incide, o fato gera a relação obrigacional tributária, existe a relação jurídica, é a hipótese de incidência de tributo, é a hipótese de existência de relação jurídica com a obrigação tributária, mas não há dever de pagamento. Não é necessário pagar o tributo. E por que você não precisa pagar o tributo que incide? Porque foi feita uma lei para dizer, olha, apesar de não ter qualquer proibição de incidência do tributo, a gente entendeu, por alguma razão, que a gente deveria, para lhe incentivar, para lhe proteger, para lhe apoiar, dispensar você de pagar ou a dívida toda ou parte dela. Essa dispensa do pagamento do tributo que incide sobre o fato que gera a relação tributária, essa dispensa do pagamento do tributo é a isenção. Se foi dispensado todo o valor que teria que ser pago, isenção total. Se foi dispensado parte do valor, isenção parcial. Então lembre, na imunidade o tributo não incide. Na isenção o tributo incide. Quando eu falo de imunidade, a hipótese é de não incidência tributária. Na isenção a hipótese é de incidência tributária. Na imunidade não tem fato gerador. Na isenção tem fato gerador. Na imunidade não existe, não se forma relação jurídica obrigacional tributária. Na isenção existe relação jurídica obrigacional tributária. Essas são as diferenças principais entre imunidade e isenção. Com um adendo, um traço explicativo em relação às isenções. Prestem atenção. Quando a gente fala das isenções, isenção é um benefício por via do qual vem a lei, infraconstitucionalmente vem a lei, e promove a dispensa do pagamento. Ok, mas não é toda e qualquer dispensa de pagamento que eu posso chamar de isenção. Existem outros benefícios que também traduzem dispensas de pagamento, como a remissão, como a anistia. Não é toda e qualquer dispensa legal de pagamento que eu posso chamar de isenção. Isenção é uma espécie do gênero dispensa legal de pagamento. E o que caracteriza a isenção como espécie desse gênero? Peraí que eu acho que travou aqui a transmissão, né? Só um segundo, pessoal. Vai voltar. Vamos lá, acho que tinha entrado e acho que a galera vai voltando aos poucos agora aí. O que é que caracteriza a isenção como uma espécie do gênero dos benefícios fiscais proporcionados por dispensas legais de pagamento? A lei vem e concede uma dispensa do pagamento de tributo e a pessoa não vai precisar pagar o tributo. O que que caracteriza a isenção? Minha amiga Leninha, que passou aí no 27º exame, que alegria ver você aqui, amiga. Bom, na isenção, o traço característico dela é que a lei concede a dispensa do pagamento de tributo antes do fato gerador acontecer. A gente diz que isenção é a dispensa antecipada da obrigação principal futura de pagar um tributo que ainda vai incidir num fato gerador que ainda virá a acontecer. Quando eu falo da isenção, eu falo que o fisco, através de uma lei, se antecipa a fatos geradores vindouros futuros e diz, olha, quando esses fatos geradores acontecerem, não será necessário pagar o tributo. Está concedida por antecipação a dispensa do pagamento. Aí, quando a pessoa pratica lá o fato típico e o tributo incide, esse fato gera a relação tributária, mas ela não precisa pagar, porque ela já gozava de uma dispensa do pagamento dada por antecipação. Perfeito? Perfeito. Então, o que diferencia a isenção de outros benefícios fiscais, como a remissão e a anistia, é que a isenção é a dispensa de pagamento de tributo dada por antecipação. Exemplificando, eu posso chegar agora, em outubro de 2019, e no município aprovar uma lei dispensando IPTU, o que virá a incidir em 2020, eu, em 2019, estou dispensando proprietários de imóveis e pagar o IPTU que virá a incidir em 2020. Se em 2019 eu estou dispensando IPTU de 2020, isso é uma dispensa antecipada do dever de pagar um tributo que já existe, mas não incidiu, eu estou dando um benefício referente a um débito que ainda viria a surgir, um fato gerador que ainda virá a acontecer. Perfeito? Perfeito. Então, a isenção é sempre uma dispensa antecipada da obrigação principal futura de pagar um tributo que ainda virá a incidir. Eu posso chegar em novembro de 2019 e conceder uma isenção de IPI para indústrias quando industrializarem e comercializarem certos produtos em dezembro, no mês de dezembro. A isenção é sempre uma dispensa antecipada do dever de pagar um tributo que ainda vai incidir sobre fatos geradores que ainda vão acontecer depois do momento que a isenção é concedida. Bebê, e se eu quisesse perdoar dívidas velhas? Aí não é isenção, aí se chama remissão. Remissão é o nome que se dá ao benefício por via do qual se está perdoando uma dívida tributária oriunda de um fato gerador que já aconteceu, dívida que não foi paga e está inadimplida. Aí o benefício é a remissão. Remissão é a dispensa legal de pagamentos vencidos. isenção é a dispensa legal antecipada do dever de pagamento referente a obrigações tributárias futuras. E qual a diferença para a anistia? É que na anistia não se dispensa tributo. A anistia é o instituto por via do qual se perdoam infrações, se perdoam descumprimentos de obrigações acessórias, se dispensando o pagamento de multas, penalidades pecuniares. A anistia é o perdão dado por lei a contribuintes que cometeram infrações leves, que não configuram crime, contravenções e infrações mais leves. E aí o perdão a essas infrações mais leves, que não tiveram dólar, esquema de fraude ou colúdio, que não configuram crimes ou contravenções, faz com que se dispense o pagamento daquelas multas. Muito. Então isso é a anistia. A anistia é o perdão de infrações dispensando penalidades. Lembre que a anistia não dispensa tributo, dispensa penalidades. A isenção não dispensa multas, dispensa tributos. A isenção não é o perdão de dívidas velhas, porque isso é remissão. A isenção é o benefício por via do qual a lei se antecipa a fatos geradores que ainda virão a acontecer e por antecipação concede a dispensa da obrigação principal de pagar esses tributos que ainda virão a incidir em fatos geradores futuros. Se houver a dispensa de todo o valor do tributo, isenção total. Se for de somente parte do valor, isenção parcial. Tudo bem? Tudo jóia. Deixa eu ver que acho que tá travando aqui a transmissão, cara. Deixa eu tentar ver de novo aqui. Tá tudo ok, Léo? Não tá travando? Com certeza. Ele sinalizou pra mim com travação aqui. Dauber, Léo, Letícia, Renata, Natália, Catarina, Jennifer. Pra mim o contador zerou aqui. Tá como se eu estivesse sem as pessoas visualizando a transmissão. Isso acontece quando trava. Mas tá normal, né? Tô vendo vocês aí dizendo que tá ok. Todo mundo aí na live. Luiz Fernando, Natália, Jorge Servoli, Delmara, Luciana Miranda, Eric Flores, Paulo. Ou seja, o contador pra mim tá zerado. Ele tá aparecendo como se não tivesse ninguém vendo a transmissão. Ainda que eu tenha aqui quase 90 likes, né? A gente já tá aí com quase 90 likes na transmissão ao vivo. Marcelo Santos, Deuziane Brito, Karine Lima. Tô vendo que tem uma galera aí. Marcelo, Eric, tô vendo que tem uma galera aí. Leninha, realmente. Então, o contador é que tá errado pra mim. Você vê que o canal deu alguma trava pra mim aqui. Thaís Alonso. Tudo ok, PB? Reinaldo Gomes, Thiago Souza. Estamos te vendo. Beleza. Bom, então acho que tem uma galera aí na live. Quem tá aí na live e não curtiu ainda, não deu o like ainda, dê o seu like. Que curta aqui, né? Pra gente subir esse nível de curtidas da live. Bom, então acho que ficou clara a diferença de imunidade e isenção. Isenção, anistia e remissão. Imunidade, pela última vez, galera. Imunidade é o benefício que decorre de normas constitucionais. Ó, 90 likes aí. 90 joinhas aí na transmissão. Quem não deu seu joinha, dá o joinha. 91, né? Então, imunidade é o benefício que decorre de normas constitucionais proibitivas da incidência tributária. Quando a pessoa diz, eu sou imune, a gente tá dizendo que não incide o tributo sobre ela. E por que que não incide? Porque a Constituição proibiu. Quem deu a imunidade? Uma norma constitucional. Essa pessoa não pratica fato gerador de relação tributária. Inexiste relação tributária entre essa pessoa e o físico. E na isenção? Na isenção não há qualquer proibição de incidência do tributo. Na isenção, o tributo incide. O fato gera relação tributária. Meu amigo Denisson Lopes. Um beijo, Denisson. Mas essa pessoa não precisará pagar o tributo. Porque ela foi agraciada com uma dispensa dada por lei e não pela Constituição do dever de cumprir a obrigação principal de pagar o tributo. Lembre, não existe imunidade parcial, mas existe isenção parcial. Na imunidade, o tributo não incide. Se o tributo não incide, o fato não gera relação tributária nenhuma. Quando a pessoa tem imunidade, não existe relação tributária entre ela e o físico. Então, não há dever de pagar nada. É diferente, minha amiga Mariana Guimarães, Mari, é diferente quando a gente fala de isenção. Na isenção, o tributo incide. O fato gera relação tributária. Mas você é dispensado por uma lei quanto ao dever de pagar o tributo. A dispensa pode ser no todo ou em parte. Correto, Denisson? Pode ser uma dispensa total ou parcial. Se for uma dispensa total, você não vai ter que pagar nada. É uma isenção total. Cara, faltam dois likes pra gente chegar a 100 likes ao vivo aqui na transmissão. Agora, se o legislador, ao fazer a lei isentiva, não quiser dar uma isenção de todo o débito, ele te isenta daquela parte na qual ele quer lhe beneficiar e continua a exigir o pagamento da outra parcela. Daí a gente pode ter isenção total ou isenção parcial. Dispensa total do pagamento do tributo, dispensa parcial do pagamento do tributo. E a parcela não isenta tem que ser paga. Na imunidade não existe isso. Na imunidade o tributo não incide. Então você não terá que pagar nada porque não incide o tributo. Lembre pra não errar na prova. Na imunidade não tem fato gerador de relação tributária. Quando a pessoa tem uma imunidade, ela pode praticar o fato várias vezes. A igreja pode oferir renda todo mês. Se essa renda for revestida pra atividade religiosa, em nenhuma dessas vezes que ela vier a oferir renda, vai se gerar relação tributária entre ela e a união. Chegamos a 100 likes aí. Obrigado, pessoal. Então, na imunidade tributária, não há fato gerador de relação tributária. Não existe, não se forma, não se gera e não existe relação tributária. Na isenção, o tributo incide, o fato é gerador. E nós estamos no campo da existência de relações tributárias. Relações tributárias nas quais vigora uma dispensa do pagamento. Ok? Ok. Essa Maria Cristina que tá aí aqui é minha mãe ou é alguma aluna chamada Maria Cristina? Quem é essa Maria Cristina que botou um coraçãozinho aí? Algum aluna. Minha mãe é você, mãe? Minha mãe assiste minhas lives aqui, né? Minha mãe é médica. De vez em quando tá lá no plenário, tá lá no conselho de medicina, tá lá nas plenárias, tá lá nas sessões de julgamento do comitê ético. E às vezes ela para aqui pra ficar vendo minhas aulas. Chega lá no conselho dando aula de tributário, de constitucional. Eu vejo aqui o Maria Cristina, não sei se é minha mãe ou não é. Minha mãe vira e volta e fica aqui fuzando no meu YouTube, né? É a médica que assiste tudo quanto é aula de direito. Enfim, beleza, pessoal? Então eu acho que ficou clara a distinção. PB, dia 24 de outubro, Manaus completou 350 anos e você contribuiu para a riqueza da nossa cidade. Pô, cara, muito obrigado aí pelo carinho. O povo manauara é um povo que tá dentro do meu coração. É um povo que eu tenho muito amor. Sempre me acolhe com muito afeto, com muita receptividade. Eu já fiz mais de 30 aulões aí em Manaus nesses últimos 10 anos, na última década. Acho que eu fui pelo menos 3 vezes por ano a Manaus. Estive recentemente aí em Manaus no meio do ano. E tô pretendendo ainda voltar a Manaus agora pra fazer um aulão em novembro ou dezembro. Nicole aí também é de Manaus. Niki pequenininha, né Niki? Magrinha pequenininha, lembro de você na palestra. Conheci seu namorado, vocês estavam juntos. Maria Cristina, já vi que não é minha mãe, que é uma aluna. Seja bem-vinda. Deve ser chamada de Cris ou de Cristi, imagino eu, né? As minhas amigas, Maria Cristina, muitas são apelidadas de Cris ou de Cristi, né? Um beijo pra você. E a galera manauara aí mora no meu coração. Cleidiane Barruncas, você é muito querido. Obrigado, Cleidiane. Muito obrigado. Vocês todos aqui também são muito queridos. Suas aulas foram recomendadas por uma amiga. Poxa, que bacana. Agradeço a sua amiga, Maria Cristina. Diga que eu mandei o meu fraternal e carinhoso abraço. O respeitoso e carinhoso beijo. E que a gente siga aqui estudando eu, você, sua amiga e toda essa galera do Brasilzão. Galera, vamos lá. De onde vocês são? Fala aqui pra mim. Norma Schmidt, moro em Belém, mas sou da Ilha de Marajó. Adoro você. Caraca, Norma. Belém, que top. Ilha de Marajó. Pô, é um sonho meu conhecer ele de Marajó. Vamos lá, Cris. De onde vocês são, pessoal? Conta pra mim aí. O Muarama, no Paraná. Grande Aline Fran. Lages, em Santa Catarina, Léo. Piracicaba. Rino, no Espírito Santo. Teresina, Rio de Janeiro, Manaus. Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. Cleide Ano tava na minha palestra da Ubra, de Manaus. Legal. São José, do Rio Preto. Teresina. Teresina, de novo. Vitória, do Espírito Santo. Alessandro. Samanta, é de Goiânia. Cara, eu vou estar em Goiânia semana que vem, Samanta. Ó, ó o que eu comprei já pela internet, ó. Ó, o jogão do Mengão, Flamengo e Goiás. Quinta-feira, tô aí em Jim, né? Em Goiânia. Estaria aí pra esse jogo do Flamengo, no Serra Dourada. Luciana Miranda, carioca no Espírito Santo. Tá cariocando aí em terras capixabas, né, Lu? Maravilha, Espírito Santo. É um estado tão gostoso, né? Pequenininho e acolhedor. São Gonçalo, Rio de Janeiro. Marcelo e minha vizinha de São Gonça People. Aqui do lado, São Gonça People. Pô, a galera de Cuiabá. Lourenço, no Mato Grosso. Marcos Aurélio, Marcão, lá de Salvador. Glaucia Tijucana, do Rio de Janeiro. Pô, que legal, né? Gente do Brasil inteiro aqui na live. Poxa, muito bacana. Cleigiane, você, Nicole e o povo manauara que tá aí na live. Eu vou fazer agora uma última jornada de aulões gratuitos presenciais esse ano. E eu tô pensando em incluir Manaus nessa jornada. Vocês aí da live, o que é que vocês acham da gente fazer uma última turnê de eventos do PB. Uma jornada de aulões agora, em final de novembro, começo de dezembro, antes de eu viajar, né? Pra fora do Brasil. Porque eu vou ficar 60 dias fora do país. Em dezembro, janeiro, só volto fevereiro. Final de fevereiro, né? Pessoal da ilha, São Luís, pô, que saudade. Vem pra Teresina. Delmario, eu tava em Teresina, semana retrasada. Mas devo voltar também. Vem pra Maceió, PB, Ana Carolina, Natália pedindo Maceió. São Paulo, Vila Maria. Grande, Rafa. Eu vou estar em São Paulo quarta-feira que vem. De São Paulo eu vou pra Goiânia. Goiânia, Juan. Vou estar aí, Juan, na tua terra. Carine, Cacá, o Fortal, PB, o Fortal. O Fortal é época boa pra esse Fortal, hein, Cacá? Que época saudosa, viu? Ave Maria, o menino mais novo. Micareteiro. Fui pra muito Fortal. Pulava no Siriguela. Bloco do chiclete com banana. Velho chicletão, com Bel, quebrando tudo. Na minha época de menino. Hoje o bebê já tá um quarentão. Praticamente aposentado dessa vida. Mas que saudade do Fortal, viu? Cé, no bloco, não sei se você pegou essa época. Chamado Siriguela. Pra o qual o chiclete com banana fez aquele hino. No Siriguela você me amou. Me amou demais. No Siriguela você me amou. Me amou demais. Caraca, que saudade. Falei muito com o chicletão desse Brasil afora. Não é, pessoal aqui do Espírito Santo? Moura do Espírito Santo. Fui muito pro Vital com o Nana Banana. Né, Pebeira? Micareteiro brabo. Bom, eu estou na dúvida entre tributário e constitucional. Me ajuda aí, professor. Qualquer das duas matérias são maravilhosas. Eu indico sempre que se priorize tributário porque é uma matéria menor. E a banca de tributário é um pouco mais light, mais leve que a banca de constitucional. As duas bancas, tributário e constitucional, pra mim, tenho a experiência de 60 exames de ordem. Essas duas bancas estão séculos luz na frente das outras cinco. Trabalho penal, administrativo, empresarial e civil. Eu, se fosse dizer pra todo mundo que eu amo pra escolher segunda fase no AB, o E-Tributário é constitucional. Goste ou não goste, aprende a gostar. Porra, são as menores matérias, tem o menor conteúdo, menor número de peças e menor matéria pra cedida, quando comparada com as outras, no mesmo número de dias. Então, são matérias menores, pequenininhas. E se você fizer o treinamento comigo, se você fizer o meu curso de segunda fase, o Tributário ou o Constitucional, possivelmente, eu vou lhe dar a prova toda. Até hoje, nunca aconteceu de a gente não bater a prova toda. Então, espero que nos próximos exames continue a acontecer. A banca só pergunta o que tá no edital. E o que tá no edital, eu bato tudo nas aulas. Eita, Raquel! Quem sabe em outra vida, Raquelzinha? Quem sabe, né? A gente numa vida aí, se encontra aí de novo, não é não? Bom, Juan diz que dia em Goiânia, chega em Goiânia quinta, Juan. Tô aí no Jogo do Engão, meu parceiro. Vou pra ver Flamengo e Goiânia, Serra Dourada. As peças de tributário são mais difíceis? Não, claro que não. Não existe peça mais difícil. Existe peça que você treinou e que você não treinou. Só tem três tipos de peças processuais. Quatro. Petição inicial. Contestações e respostas do réu. Recursos e contrarrazões recursais. Não existe peça mais difícil. Existe um número maior ou menor de ações. Os perfis de peças processuais são os mesmos. Ou você aprende a fazer ou não aprende. Só tem quatro perfis de peças processuais na advocacia. O advogado só faz quatro perfis de peças processuais. Petição inicial, pra juizar as ações. Respostas do réu. Recursos. E contrarrazões aos recursos. As peças processuais são dessas quatro famílias. O que muda de uma matéria pra outra é você ter um número maior de ações. Então, por exemplo, você vai fazer lá uma segunda fase em civil. Você vai ter um número muito maior de ações. Ações de família. Ações possessórias. Ações petitórias. Demarcatórias e divisórias. Ações locatícias. Ações de responsabilidade civil e revisionismo contratual. Você tem um número maior. Quando você pega lá direito administrativo, ação de revisão de contato administrativo, ação de anulação de ato administrativo, você tem todos os remédios constitucionais, as ações de controle de constitucionalidade, as ações de tutela coletiva, ação civil pública, ação de improbidade. Você tem um número maior de ações. Quando você chega em tributário, não. Em tributário, minha irmã, você tem sete ações. Então, é muito menor o volume de treinamento. Então, quando eu chego com uma pessoa e falo escolha tributário, eu não sou maluco, gente, eu faço isso há 20 anos. Aí as pessoas me olham, mas tributário, sim, tributário. Você está estudando para fazer uma prova. No dia, agora vai ser primeiro de dezembro. Dia primeiro de dezembro, a gente tem prova. Tem sete opções. Vai ter no mesmo dia a prova de tributário, a DM civil, constitucional, penal e trabalho. A melhor das sete provas é a de tributário. Você vai ter o mesmo tempo, a mesma quantidade de semanas para estudar, independente da matéria que você escolher. Por que você vai escolher uma matéria maior se tem uma matéria que é muito menor? Tem menos assuntos, menos legislação, menos peças, menos conteúdo para estudar. O tempo é o mesmo para estudar uma coisa maior ou menor. Se você pega um professor bom que te explica, te mostra o que cai na prova, te ensina como cai e como responder, é muito mais simples o seu desafio. Eu não estou dizendo que você vai escolher uma matéria X e vai passar. O que vai fazer você passar é você estudar mais, com mais dedicação, com mais superação. Eu só estou lhe dizendo que escolher tributário é melhor do que escolher outra matéria. Porque a matéria é menor, tem menos peças, menos ações, menos legislação e menos conteúdo. Ponto. Só isso. Se você fizer o treinamento comigo, você vai ver que eu vou lhe dar todas as ferramentas para você brigar por uma nota 10. Porque tudo que vão lhe perguntar na prova você vai ter visto nas minhas aulas. Agora, cabe a você assistir as aulas. Eu não posso abrir o computador para você assistir as aulas. É você que tem que assistir. E quem nunca fez uma peça de tributário? Velho, não existe peça de tributária. Apelação foi peça de tributário. Apelação não é peça de tributário. Apelação já foi peça de segunda fase de civil, já foi peça de segunda fase de penal, apelação criminal. Já foi peça de segunda fase de empresarial, já foi peça de segunda fase de administrativo. Então, não existe peça de tributário. Existe peça processual. Petição inicial não é peça de tributário, velho. Se você aprende a fazer a petição inicial, você aprende a fazer a peça processual. Petição inicial. O que você me perguntou, e eu te entendo naturalmente, não estou brigando com você, estou só esclarecendo, é fruto de uma ignorância da galera que saiu da faculdade sem saber porra nenhuma de prática. Não existe peça de tributário. Quais são os recursos que cabem na prova de tributário? Os mesmos recursos da prova de administrativo. Os mesmos recursos da prova de civil, os mesmos recursos da prova de empresarial. Só tem três processos, velho. Processo penal, processo de trabalho e processo civil. Não tem o quarto processo, não tem um quarto código de processo. Então, você vai me dizer, ai, qual é a contestação de tributário? É contestação. Contestação é contestação na segunda fase de trabalho, na segunda fase de civil, na segunda fase de tributário, na segunda fase de ademão. Não tem peça de tributário. Se você pegar as peças que caíram nas últimas provas de tributário, mandar de segurança não é peça de tributário. Mandar de segurança já foi peça de constitucional, de administrativo. Não existe isso. Entendeu? Então, o que você tem que ter é o seguinte, vamos lá. Eu tenho no PB um professor que quando ele explica, eu aprendo? Sim. Você entende quando eu explico? Sim. Amigo, se você entende quando eu explico, e se eu estou lhe dando a minha palavra, eu estou falando aqui de público, que tudo que está na edital eu vou lhe ensinar passo a passo. Que tudo que vai cair na prova eu vou ter lhe ensinado nas aulas. Você está com medo de quê? Você tem que ter medo se você se inscrever para fazer uma prova que o conteúdo você não tem material para estudar, não tem ninguém para lhe ensinar. Se você vai fazer uma prova que você tem um professor que há 20 anos faz isso todos os dias, que há 60 exames faz isso, que mais de 35 mil pessoas já passaram treinando com ele, eu não estou falando de três pessoas, pô. Nem de 300, nem de 3 mil. Eu estou lhe falando de mais de três dezenas de milhares de pessoas. Mais de 30 mil pessoas, mais de 35 mil pessoas. Você está com medo de quê? É isso. Entendeu? Então, não tenha medo de absolutamente nada. Você vai fazer uma prova, e fazendo essa prova você tem um conteúdo para estudar para ela. E esse conteúdo eu bato todo nas aulas de forma didática, explicadinha. Bom, basta dizer para vocês que eu tenho alunos que se inscrevem na segunda fase tributária, estão no nono semestre, começando o nono semestre da faculdade, e nunca tiveram uma aula de dia tributário na vida. As primeiras aulas que eles têm para tributário são no meu curso, e tiram 10 na prova. Qual é a dificuldade que você tem? Como é que eles tiram 10? Porque eles sabem responder as perguntas. E por que eles sabem responder as perguntas? Porque eles fizeram as aulas em que o professor ensinou como responder. O professor deu tudo o que foi perguntado. Se você chegar para fazer qualquer tipo de prova em qualquer assunto, e disserem para você, vão cair esses 20 assuntos, você contrata um professor que te ensina os 20 assuntos, e você assiste as aulas, faz os exercícios, pega o caderno, treina, o que é que vai acontecer quando lhe perguntarem os 20 assuntos na prova? Você vai saber responder. É isso. Nenhum mistério. Beleza? Beleza. Galerinha, batemos aqui o nosso tempo de uma hora. Eu acho que deu para explicar o que é imunidade tributária nesse papo tributário. Vocês gostaram? Acharam bacana, Valena? Vocês querem tirar alguma dúvida? A gente bateu aqui um papo. Eu vou fazer esse papo tributário e o papo constitucional várias vezes. Em vários desses próximos dias, eu estarei com vocês deixando lives de uma hora, 45 minutos, 1 hora e 15 nesse papo. É um papo. É pegar um tema aqui e falar sobre ele, explicar o que ele é. Então, hoje deu para a gente aprender o que é imunidade tributária, comparar a imunidade com a isenção. Ainda aproveitei e distingue. Isenção de anistia e remissão. Valeu, né? Dauber, Poliana, Vivi, Ronilda, Maria Cristina. Cris, né? Não vou chamar de Maria Cristina, não. Vou chamar de Cris. Raquel Zita, Raquel Zita, Raquel Souza. Raquel, tem uma coisa que admiro muito em você. Atitude. Atitude é tudo. Autenticidade. Pessoas de atitude, pessoas autênticas, pessoas que são sentimento, raiz. Essas pessoas, normalmente, são aquelas que fazem a diferença na história. Eu sempre digo que existem dois tipos de seres humanos que transitam aqui nesse plano espiritual terreno. As pessoas que fazem parte da história e as pessoas que vêm para reconstruir a história. Existem as pessoas que testemunham a história e as pessoas que mudam o curso da história. E é a gente que tem que escolher em que time a gente quer jogar. Naqueles que batem palma para a história ou naqueles que fazem parte da reconstrução, da recondução, da alteração do curso da história. Em regra, essas últimas pessoas, as que mudam o curso, as que transformam, são as que estivem ao mundo para iluminar, para trazer luz, para conduzir, para influenciar, para dirigir, para tomar decisões importantes, impactantes e transformadoras. E tudo isso é uma questão de escolha. Tudo isso é uma questão de você querer. Eu aprendi que tem dois tipos de seres humanos no mundo. Já falei sobre isso com vocês em outras lives e em muitas das aulas lá do Portal F3, o meu curso, Portal F3. Esses dois tipos de pessoas. As pessoas que vêm ao mundo para buscar a luz e o brilho e as pessoas que vêm para iluminar e com o seu brilho inspirar, conduzir. Quem você quer ser na história da sua vida, na única vida que você tem aqui no plano terreno, nessa passagem espiritual. E todos nós podemos ser luz. Todos nós podemos. Temos que ser autênticos, verdadeiros, sermos quem somos. Não nos desviarmos da nossa essência. Não deixar de sermos aquilo como nos identificamos, como nos definimos, como Deus nos fez para passarmos a tentar ser aquilo que esperariam de nós ou gostaríamos se nós fôssemos. Um dos maiores erros que os seres humanos cometem na sua curta passagem pela vida é o de deixarem de ser o que são para tentarem viver de máscara sendo aquilo que exigem que elas sejam. É evidente que em alguns contextos da vida, é evidente que em algumas situações da sua vida, principalmente da vida profissional, você engole alguns sapos e você precisa aprender a ser aquilo que a situação exige por uma necessidade pontual. Mas aquela máscara tem que ser retirada imediatamente após concluir a situação para que as pessoas não pensem que você é aquilo e você não se permita ser aquilo que você se emprestou a ser por um momento diante de uma necessidade pontual. Você nunca pode perder a tua essência, a tua autenticidade, a verdade que existe dentro de você da maneira como Deus lhe desenhou, lhe esculpiu, diferente de tudo e de todos, de tudo aquilo que existe. Nem dois irmãos gêmeos são iguais. Deus é o maior investidor do universo. Deus investe o tempo dele para fazer cada um de nós diferente um do outro. Qual a diferença de Deus em uma indústria? Uma indústria produz em série tudo igual. Puf, Deus não faz nada igual. Não importa quantos milhões e milhões e milhões de seres humanos já vieram e quantos outros ainda virão. Deus e só Deus consegue, da sua alta capacidade milagrosa, fazer tudo diferente de tudo. Ninguém é igual a ninguém. Então você é algo que Deus traçou para ser diferente de tudo e de todos. E se identificar e se conhecer, conhecer os seus propósitos, conhecer a sua missão, conhecer a sua essência, é fundamental. Esse é o primeiro passo de lealdade a Deus. Sermos quem Deus nos fez para sermos. Não mudarmos a nossa essência. É claro que a gente pode se lapidar, a gente pode evoluir, a gente pode se aprimorar, a gente pode adquirir habilidades, corrigir e suprir deficiências, mas a gente não pode mudar a nossa essência. Eu, hoje, consigo me definir e saber quem eu sou. Eu cheguei hoje numa maturidade de vida, ainda jovem, porque 42 anos eu sou um homem jovem, pessoal. Eu não me considero o ancião da sabedoria, o supra-sumo do saber, ao contrário, eu me considero um menino. 41 anos, vou fazer 42, mês que vem agora em novembro, eu me considero um menino. Talvez com meus 80 anos eu possa dizer, sou um homem experiente. Vivi oito décadas, a partir da minha maioridade, seis décadas. Mas, com 41 anos vividos muito intensamente, dá pra adquirir uma certa maturidade, que eu certamente não teria aos 20, e também não tinha aos 30. E só com o tempo a gente entende isso. Não adianta, eu com 20 achava que eu ia ter o mundo. Eu com 20 achava que eu era o supra-sumo do universo, que as pessoas aos 20, quando tem personagem de forte, são assim. Mas é só com o tempo que a maturidade vai chegando. E hoje eu consigo, aos 41 anos de idade, entender qual é a minha missão, qual é a minha essência. E hoje eu não permito que ninguém mude a minha essência. Ninguém. Eu lutei muito, estudei muito, e aí fica um conselho carinhoso pra vocês refletirem. Palavras agora de fechamento da live. Eu estudei muito, muito mesmo, pra poder conquistar minha independência financeira. Eu tinha sede da minha independência financeira. Não porque eu quisesse ter dinheiro pra comprar as coisas mais caras, eu ando num carro 2008. Eu não moro na cobertura poderosa, ainda que tenha condições de tê-la. Eu moro no apartamento módico, suficiente pra eu morar e viver bem com meus filhos. Eu quis a minha independência financeira não pra comprar bens, pra comprar joias. Não. Eu quis a minha independência financeira pra que eu nunca precisasse, a partir de certo momento da minha vida, ficar me adaptando camaleonicamente às imposições daqueles de quem eu precisava receber o dinheiro. Eu estudava com gana todos os dias, porque eu sabia que o estudo me daria sabedoria, a sabedoria me daria independência financeira. Eu não estudava pra ter sabedoria. Eu estudava pra, com a sabedoria, ter algo além, que era o que a sabedoria ia me dar, a independência financeira. Mas eu não queria a independência financeira. Eu queria a liberdade de não precisar me curvar àqueles que me impusessem perder a minha essência. Observe que é um passo a passo. O que eu queria era ter o direito de viver sendo quem eu sou. De não ter que botar um terno quando alguém diz, vai usar terno. Eu não quero usar terno. Era poder falar um palavrão quando alguém disser, mas não pode falar palavrão. Posso. Eu tô na minha empresa, no meu negócio, do meu esquema, no meu ambiente, do jeito que eu dou as cartas. Aqui, quem diz o que pode e não pode sou eu e não você. Eu queria ter isso. Eu queria poder ser quem eu sou. Viver o que eu quero. Isso não significa prepotência, soberba, arrogância, arrogância, desrespeito. Não, ao contrário. Isso significa apenas autodeterminação, liberdade, pra você poder ser quem você é na sua essência. E eu admiro muito pessoas autênticas, pessoas verdadeiras, pessoas que são aquilo que são. Pessoas que não vivem camalhonicamente, demonstrando algo que elas não são. E é muito bacana. Eu tenho umas pessoas que admiro, eu falo pra elas, olha, eu não me afino com a sua forma de se comportar e ver o mundo. Nós somos muito diferentes, mas eu admiro demais algo em você. Você é isso aí que você demonstra. Você não vive com disfarces. Você é essa essência aí. Deus lhe fez assim, e você, dentro do que você pôde, adquiriu muitas virtudes e habilidades, tem muitos defeitos, como todo ser humano tem. Mas você é isso. Ninguém se espera uma surpresa de você. Você se porta da maneira que Deus lhe fez. Isso é incrível. Eu admiro muito pessoas intensas, verdadeiras, sensíveis, autênticas, corajosas, audazes. Então, o que eu digo pra vocês é estudem, porque o estudo é o que vai dar vocês o conhecimento. E o conhecimento acumulado vira sabedoria. E a sabedoria lhe permite enxergar melhor que os outros, mais além do que os outros, tomar melhores escolhas e decisões, fazer escolhas nos momentos mais adequados, evitar escolhas erradas que geram prejuízos muitas vezes irreparáveis, fazer escolhas certas que multiplicam resultados positivos em quaisquer dimensões, não só financeiras. Então, é isso. Estuda. Estuda, como diz Dauber aqui, que a vida muda. Eu sempre digo, não é Dauber, você que é um garoto novo, você sabe o tanto que eu te amo, né cara? Você vem de São Paulo, vem conhecer o meu curso aqui no Rio, passa a estudar aqui no meu grupinho aqui do Rio e é um menino que está aí prestes a fechar esse ciclo do exame de ordem. Você sabe o tamanho do amor e carinho que eu tenho por você e novinho, você é um garoto muito novo, logo, logo vai estar aí livre do exame de ordem, vai estar dando seus passos no empreendedorismo da sua carreira profissional e você já me viu muito dizer Dauber, essa frase, que talvez muitos que estão aqui me assistindo agora ao vivo ou eventualmente me verão em reprise nessa live, também vão dizer, o estudo é a ponte não é que separa é que une a ponte não separa a ponte une os dois extremos o primeiro extremo é a vida que eu tenho hoje o outro extremo é a vida que eu sonho ter então é como se eu dissesse aqui está a vida que eu tenho hoje aqui a vida que eu sonho ter o estudo é a ponte que vai ligar essa ponta a essa essa ponte invisível que está aqui aparecendo ligando esses dois vértices essa ponte é o meu caminho de estudo e se eu vier daqui aonde eu estou hoje estudando eu posso chegar aqui e às vezes eu sequer tenho a noção quando eu começo que isso aqui pode ser muito maior do que eu estou imaginando e algo muito melhor do que eu estou prospectando porque enquanto eu não tenho estudo eu só enxergo um horizonte mas o meu estudo me traz a capacitação e a sabedoria que ampliam a minha perceptividade das dimensões desse horizonte e ele se torna maior e o estudo é a ponte não é que me separa é que me une do ponto de partida ao ponto de chegada da vida que eu tenho para a vida que eu sonho eu tenho então estude o dia tem 24 horas quantas você está disposto todos os dias a dedicar pelo seu processo de capacitação e desenvolvimento no dia que eu entendi que o estudo é o que me libertaria da vida que eu tinha e me levaria a vida que eu queria ter eu passei a estudar todo dia eu não estudava para fazer prova passar nas provas era uma mera consequência de estar estudando eu comecei a passar em provas porque eu estudava eu não estudava para passar na prova eu estudava para ficar rico eu estudava para ser foda eu estudava para poder abrir a boca e todo mundo ficar encantado eu estudava para ter o conhecimento que em certo momento quando eu começasse a botar ele para fora as pessoas iam perceber eu queria me contratar eu estudava para um dia parar de ficar me escrevendo em palestras e congressos e ser convidado para ser o palestrante eu estudava para um dia não apenas ficar comprando livros e pedindo dedicatórios mas para escrever livros e ficar dando dedicatórios é para isso que eu estudava eu nunca estudei para passar na prova da B para passar no MP eu estudava para ficar com conhecimento para ficar sábio para ficar rico era para isso que eu estudava e até hoje estudo então estudem passar na prova vai ser só a consequência disso tudo bem? bom vou me despedir de vocês quem sabe mais tarde aqui no final da noite eu apareço com uma outra live um papo constitucional a partir de hoje eu trazer sempre essas lives aqui no canal se não diariamente quase que diariamente do papo com o PB ora vai ser papo civil ora papo constitucional ora papo tributário também te chamo meu parceiro você é um garotão aí que tem um lugar no meu coração e eu espero que vocês tenham gostado minha amiga Laiane Monteiro quem gostou dá o like aí quem é que está me vendo em reprise aqui no canal ou até ao vivo que ainda não segue meu Instagram sigam lá meu Instagram eu tenho um Instagram muito bacana que é o pedrobarreto portal f3 vou fazer aqui a divulgação meu Instagram arroba pedrobarreto portal f3 meu barreto tem dois t arroba pedrobarreto portal f3 e eu vou fazer um sorteio agora lá no meu Instagram ok? eu vou fazer Delmara Paulinha Cris todo mundo que está aí na live Vivi Dauber Cecília Maria Ailza eu vou fazer um sorteio agora no meu Instagram eu vou sortear um livro meu de tributário meu livrozinho de tributário que é um livro bem legal vocês vão adorar já pensou que vocês ganharem esse livro então eu vou sortear lá no meu Instagram um livro de tributário para participar do sorteio você vai lá curte o post segue meu Instagram e deixa um comentário dizendo de que cidade você é e marcando algum amigo alguma amiga para conhecer o meu trabalho tá? então para participar curte lá o comentário o post deixa um comentário dizendo qual é a sua cidade e marca um ou dois amigos conheça o trabalho desse professor conheça o PB trabalho top do PB vale a pena seguir esse Instagram para me ajudarem a expandir o meu trabalho e aí eu sorteio um livro quem sabe alguém que está aqui vai ser abençoado e vai ganhar esse livro de tributário tudo bem? é isso então a vocês todos Leninha Thaís Andrade coraçãozinho também a todas vocês a todos vocês Juan André Marcelinho Dauber um beijo carinhoso tá bom? estou esperando vocês lá no Instagram agora Pedro Barreto Portal F3 lembre que o Barreto é com dois T beijo gente fiquem com Jesus tchau tchau